Está começando agora mais um programa Cantos e Contos, nessa época de quarentena, né? A gente em casa, relaxando e música é muito boa, é sempre bom para aliviar um pouco esse momento. Hoje nós teremos um baiano que está trazendo toda a sua musicalidade, toda a sua nordestinidade, meu amigo Del Feliz, e em seguida nós teremos Zezo Potigual, meu querido Zezo, com muito farol, com muito romantismo, aqui no Cantos e Contos, a partir de agora. Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu, teu abraço só se encaixa com o meu, que a tua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais, ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no teu colo, me prender ao laço, fico na saudade, fico na saudade, vivo aqui sozinha, te esperando. Tudo que eu queria agora era provar teu beijo, ter você de volta, matar meu desejo, que vontade louca, juro não estou aguentando. Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu, teu abraço só se encaixa com o meu, que a tua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais, ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu, teu abraço só se encaixa com o meu, que a tua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais, ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Segura, segura, Vinho! Ei, trio nordestino! Segura, Joana Alves, minha querida! Bora, Paraíba! O maior farropeiro que eu te dizei É na praia da índia, você pode crer O maior farropeiro que eu te dizei É na praia da índia, você pode crer O maior farropeiro que eu te dizei É na praia da índia, você pode crer O maior farropeiro que eu te dizei É na praia da índia, você pode crer Que às três da noite o porro já dá de peça, não vira pra ser foda, só se mexer com a mulher. Temos café, a caldo, o feijão, o bairro com o meu, é negócio, curte o som do chinelo, cheia. É do xililique, 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 que dá poeira a levantar. É do xililique, 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 Se a gente pede o ripique, o gamados a bomba dá. É do xililique, 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 que dá poeira a levantar. É do xililique, 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 Se a gente pede o ripique, o gamados a bomba dá. Bora, champonê! Em Campina Grande, visite o restaurante Urca Grill, onde tudo é mais gostoso. O melhor churrasco da cidade. Urca Grill, o meu restaurante em Campina Grande. A Sucata do Edinho está em três endereços. João Pessoa, Mata Redonda e Mamanguape. Sucata do Edinho, o shopping das peças. Óticas de início. Tudo vai passar. Juntos, vamos voltar a ver e viver o melhor da vida. Neste momento, temos apenas uma única preocupação. Que você fique bem. Sabemos, nunca foi sobre óculos, mas sobre cuidar da sua visão, do seu bem-estar. Vamos olhar adiante. Somos as Óticas de NIS. A maior rede de óticas do Brasil. Acabaram com a festa, no meu apê. Na hora do rala e rola, não rolou bunda lelê. Acabaram com a festa, no meu apê. Na hora do rala e rola, não rolou bunda lelê. A festa tava boa, muito animada. E de repente a mulherada brigou feio pra valer. Cadê o gavaquinho, o pandeiro e a viola? Na hora do rala e rola, não rolou bunda lelê. Acabaram com a festa, no meu apê. Na hora do rala e rola, não rolou bunda lelê. Acabaram com a festa, no meu apê. Na hora do rala e rola, não rolou bunda lelê. Curaram as acumbas, apagaram a luz Botaram o seu foneiro, coitadinho pra correr Até minha morena na hora do rala e rola Se zangou e foi embora e não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê A festa tava boa, muito animada E de repente a mulherada brigou feio pra valer Cabraram o cavaquinho, o pandeiro e a viola Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Na hora do rala e rola não rolou bunda, lê lê Curaram as acumbas, apagaram a luz Botaram o seu foneiro, coitadinho pra correr Até minha morena na hora do rala e rola Se zangou e foi embora e não rolou bunda, lê lê Acabaram com a festa no meu apeio Parabéns pra você, Joaquim Neto Muita paz, muita saúde, muita felicidade Ontem é aniversário de Joaquim Neto E quem aniversariou também foi Dona Tonha, 89 anos Dona Toninha, mãe do Celso Soares Um beijo pra senhora, muita paz, muita luz E vamos nessa, porque comigo é só alegria Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se agarrar assim Verdes, pumas, ouvido Não é coisa de maldito Raiva passageira, manguinha que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo pega no fundo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora de você chegar E de uma coisa fica certa, amor E de uma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Deu feliz, deu feliz Diretamente de Salvador para o mundo Eu sou de João Pessoa, eu sou Só aqui nesse lugar Tem um sol madrugador Que se banha no rio Sanhava Bora! Tanto verde a te colorir Pra que o sol nasça primeiro Aqui eu plantei meu planteiro De flores e achei meu amor É onde eu não tenho segredo É onde eu não nego sonhar Aqui não dou colo pro medo Eu aqui só penso em amar Índio Tabajara lutou Defendeu esse lugar Quem um dia te viu Levou o desejo de voltar O mais feliz O povo hospitaleiro O mais feliz Tão pessoa tem luz e tem cor Belezas tão naturais Praias bonitas demais Peça tão baú Manaira e Cabo Branco Carnaval é singular Tem a folia de rua Em Buriçocas do Miramar Um belo forte construiu João Tavares e a Patuleia Criou-se assim Filipéia A senhora das neves bem viu Querendo ser o seu caseiro Assim o holandês chegou Fernandes, Vieira e Negreiros Mandaram de volta o invasor O centro histórico Errou O passado guiar O teatro Santa Rosa E o rio Jaguari Viam amanhã Franciscano e Camerita também João Pessoa e Conjunto Só do bem Ariano Soassuna Louvor Da Nordeste Na Paixão Ivan André Um esplêndulo De verso e canção No parque Solom Passear Vasílica Bica E farol Pra cumprimentar o sol Ao ouvir Jurandir Toca Volta do Seixas Batizou Esse extremo oriental Matado Um buraquinho É Um lugar especial Costeiro de São Ben Tudo bem E o forró É a raiz Que se mantém Onde o novo também tem vez A ciência quis morar Oscar Viema e Fez Venha visitar Eu sou de João Pessoa Eu sou Só aqui nesse lugar Tem um sol madrugado Que se banha no rio Sã e a mar Óticas de início Tudo vai passar Juntos Vamos voltar a ver E viver O melhor da vida Neste momento Temos apenas Uma única preocupação Que você Fique bem Sabemos Nunca foi sobre óculos Mas sobre cuidar Da sua visão Do seu bem estar Vamos olhar adiante Somos as Óticas de NIS A maior rede de óticas Do Brasil Banhadas com carinho Pelo sol Na noite um oceano De estrelas Transforma a luz da lua Do farol A trilha tem o rastre Dos luteiros Clamboiadeiro Que fundou esse lugar Terra de gente A guerrida Heróis Que marcaram a vida O raio da cilibrina De Braulio É singular Pátria dos óreos Raça de valor Parque do povo acolhidor O maior São João do mundo És meu orgulho profundo Um escudo Coração da Paraíba Tem a alma feminina Linda menina Canção e poema Borborema Grande campina Coração da Paraíba Tem a alma feminina Linda menina Canção e poema Borborema Grande campina Amém Pra São José da Mata Engalante Gente alegante Vai dançando Mil forró Até que a luz do sol Vai se escondendo Atrás das águas Do Bodó com dó Um belo memorial E alvinado A grande marindês Que em tanto amor Aço desvelhe novo É líquias do meu povo Muito além dos sonhos Que breda herói de sonho Coração da Paraíba Coração da Paraíba Tem a alma feminina Linda menina Canção e poema Borborema Grande campina Coração da Paraíba Tem a alma feminina Linda menina Canção e poema Borborema Grande campina Eita como eu gosto dela Adoro essa brasileira Adoro essa brasileira Ela é tão delicada Ela é barril Ela é de primeira Chego de leve Ela me faz bem Essa danada Me conquistou Ela é sutil Tem gosto de Brasil E envelhece com mais sabor Ela é a minha cachaça E não tem quem desfazer Esse amor É tosse quando eu tô com frio É tosse quando faz calor Ela me agrada Pra que eu não esqueça E quando eu deixo Faz minha cabeça É tosse quando eu fico só É tosse pra galera Farrear Ela é sedutora Ela é charmosa Mas eu faço jogo duro Sem me controlar Traz ela Essa menina Ela é grande Jovial Envelhecida No carvalho Um burano Do jequitibá Traz ela Essa menina É ela Quem me deixa Em estado de graça Minha preferida Minha inspiração Ela é minha paixão Minha cachaça O Magno Especialista Em ar-condicionado Centro IBR 230 Galinha de capoeira Carne de sol e buchada O bacão arrumadinho Carne de bode guisada O melhor da culinária Nordestina E a cerveja mais gelada Lugar de comer bem É o bar da buchada Bar da buchada É o bar da buchada Pessoal tenho um recadinho Para dar para vocês A gravatas e companhia A loja que veste Tom Oliveira No programa Cantos e Contos Está atendendo também Delivery De nove às quinze horas Das nove da manhã Às três da tarde Dá uma ligada Meu querido Expedito Leite Todos os meninos Estão prontos Para lhe atender Vamos nessa Porque com gravatas e companhia É só alegria Casa dos troféus Medalhas e estruturas Da nossa amiga Elisângela Aguiar A casa dos troféus Medalhas e estruturas Deixa o seu evento Com muito mais qualidade E fica na rua Dois de fevereiro Três três nove No Rangel Aqui em João Pessoa O telefone é nove Oito oito zero três Quatro um dois nove Casa dos troféus Medalhas e estruturas A gente se complementa Porque dois mais dois É porque dois mais dois Somam quatro Pra nós dois Das contas minha e dela Ela gosta de sanfona Eu gosto de forró O mundo é um espaço Só feito pra eu e ela Vivemos bem na cidade Em lugar pacato De sertão e de regato De cavalo e cela Somos unidos Somos unidos pelo mesmo gosto Ela é feliz e eu sempre disposto Eu sou a tapa e ela é a panela Mesmo em desarmonia temos harmonia Dia e noite Noite e dia A vida é sempre bela Duas vidas envolvidas nesse riboliço E mesmo se for feitiço Ninguém se atropela Ela torce pro meu time Se vejo TV Também não deixo de ver Se é o filme ou novela Ela tá certa Eu não tô errado E desse jeito Tá tudo encaixado Eu sou a tapa E ela é a panela Ela tá certa Eu não tô errado E desse jeito Tá tudo encaixado Eu sou a tapa E ela é a panela A gente se complementa Porque dois mais dois Somam quatro pra nós dois Nas contas minha e dela Ela gosta de sanfona Eu gosto de forró O mundo é um espaço Só feito pra eu e ela Vivemos bem na cidade Eu e lugar pacato De sertão e de regato De cavalo e cela Somos unidos pelo mesmo gosto Ela é feliz E eu sempre disposto Eu sou a tapa E ela é a panela Somos unidos pelo mesmo gosto Ela é feliz E eu sempre disposto Eu sou a tapa E ela é a panela Mesmo em desarmonia Temos harmonia Dia, noite, noite, dia A vida é sempre bela Duas vidas envolvidas Nesse riboliço E mesmo se for feitiço Ninguém se atropela Ela torce pro meu time Se vejo TV Também não deixo de ver Se é um filme ou novela Ela tá certa Eu não tô errado E desse jeito Tá tudo encaixado Eu sou a tapa E ela é a panela Ela tá certa Eu não tô errado E desse jeito Tá tudo encaixado Eu sou a tapa E ela é a panela Agora eu tenho um recado Pra dar pra você Pra dar pra você Meu amigo ou minha amiga Que vai construir Via WhatsApp ou Instagram Solicite um dos nossos representantes Faça suas compras E receba inteiramente grátis Lojão da Econômica e você Juntos venceremos esta batalha O Lojão da Econômica Bae, Mangabeira, Geisel, Valentina, Rangel E duas lojas em Santa Rita Uma no centro E a outra A Outler Próxima ao Pargatas E então Tá esperando o que? Lojão da Econômica Mania de vender barato Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Tentos e bocas Tenho uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre assim Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ao fim Quantas vezes eu falo Falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só ouvir você sentar Direto quente com a razão Direto quente com a razão Diga pra mim Dessa triste solidariedade Dessa triste solidariedade Diga pra mim Dessa triste solidariedade Dessa triste solidariedade Nesse triste solidariedade Dessa triste solidariedade Já oi ningu de olho Aln nada Nem toda estrutura Temparece Temparece A gente está junto já há muito tempo Uma relação fraterna Cheia de alegria e respeito Nós adoramos receber a sua visita em nossas lojas Mas agora precisamos superar um desafio Estamos suspendendo as atividades Das nossas lojas físicas temporariamente Com união e fé Isso logo vai passar E nós continuaremos juntos 24 horas conectados Só que agora é aí, no conforto do seu lar Porque no momento, este é o seu melhor lugar Zezo, descida! Bota uma uma agora Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Nosso amor está indo de água abaixo Se deixa a vida relaxa Embora não apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar Na hora do jantar Me diz que já comeu Nove novenas de nele que eu sonho Diz que não tem nada bom E satisfação é você Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se isso vem que te incomoda Pra te fazer feliz Eu fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Esquida Esquida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Me deseja que eu não estou aguentando Esquida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Tendo sexo Sente aqui comigo no sofá Vamos conversar Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relato Demora pra apagar o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu carinho não me vai dormir Me chiquei Me chiquei quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Por que você não tem o mesmo sabor Por que você não tem o mesmo sabor Por que você não tem o mesmo sabor Seu carinho não tem o mesmo sabor Seu carinho não tem o mesmo sabor Vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Seu carinho não tem o mesmo sabor 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 Do Brasil Seu carinho não tem o mesmo sabor Coração tá de volta Coração tá de volta Coração tá de volta Cabeça Não me entende como te perder Vejo a sensação de estar vivendo Uma cena Uma cena longa em um filme de terror Se duvidamente está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do que a dor dessa cama Eu duvido Que em seus olhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Ao vivo Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de volta Na cabeça Não me entende como te perder Vejo a sensação de estar vivendo Uma cena longa em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A anjo Quem souber 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 Credo Seu desejo Ao fim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não só me ocorri Credo Que a paixão Não morreu, acredito Seu desejo Só eu acredito Toda briga De amor É assim Sobrina de Oval Leal Direto de Vossoron Eu fui triangueiro Nas antigas Vamos É o teclado de asco Estou vendo os amores Do lado pé da cega Só tem uma velhação Como a que restou da minha Minha casa já virou da pele Já não presta mais E quem será que a chuva não cai Que a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Morre fogo, o dom já não tem mais grato Morre as crianças de comida Meu Deus, que eu não sei rezado Peço meu perdão Queria que choveça aqui do meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim Já acaba a tristeza aqui da minha terra Taço o algodão e o quieto terra Já me assomou na lota Lacli, exames laboratoriais Laboratório de alta confiabilidade Temos serviços de coleta domiciliar Em indústria, em empresa e hospitalar Invista na sua saúde Dispomos de três unidades Manaíra, Bessa e Mangabeira Lacli, laboratório de alta confiabilidade Hortaliças Sempre Verde Uma empresa que está há dezesseis anos Contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico Da Paraíba e região Produzindo produtos de qualidade Respeitando a saúde das pessoas E o meio ambiente Com certificação de orgânicos Desde 2005 Abastece os melhores atacadistas Supermercados, hotéis, restaurantes E cozinhas industriais da Paraíba Rio Grande do Norte E Pernambuco Hortaliças Sempre Verde Cantos e contos Quero cantar um mundo todo de poesia Talvez no dia que o lixo não vem me dar Passar o tempo Declamando Pobre coração Que bate Começando sem falar Quero ver o povo dessa terra Que bela Pra ter o povo Quero ver o teu chão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedi Tudo que eu sonhar Tudo que eu puder viver Quero dividir Quero ter pra dar Tudo que eu tiver que ter Eu quero só Quero ser Eu não me agoto Eu quero paz Eu quero só Eu sou um cantador Chegou a hora de cantar Eu vou me embora Eu tô pensando E agora eu tenho uma ralo Eu quero só Quero ser Eu não me agoto Eu quero paz Eu quero só Eu sou um cantador Chegou a hora de cantar Eu vou me embora Eu tô pensando E agora eu tenho uma ralo Eu tenho esse sonho maluco Eu não quero virar suco, seu doutor Quero a honra dentro do meu destino Eu também sou modestino, lutador Em Campina Grande, visite o restaurante Urca Grill, onde tudo é mais gostoso O melhor churrasco da cidade, Urca Grill, o meu restaurante em Campina Grande A sucata do Edinho está em três endereços, João Pessoa, Mata Redonda e Mamanguape Sucata do Edinho, o shopping das peças Óticas Diniz, tudo vai passar Juntos, vamos voltar a ver e viver o melhor da vida Neste momento, temos apenas uma única preocupação Que você fique bem Sabemos, nunca foi sobre óculos Mas sobre cuidar da sua visão, do seu bem-estar Vamos olhar adiante Somos as Óticas Diniz A maior rede de óticas do Brasil Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não senti Eu olhei de praça ao meu redor E apareceu no seu lugar, na nossa cama tão vazia E eu que cheguei de um sono bom, jurei ao vento no acabado E eu dava amor por tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença de sua presença de sua presença de ternura A doação total, na nossa cama tão vazia A doação total, pernido na docura A doação total, pernido na docura A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor perdia-nos E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nosso amor Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renou E de repente em mim Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos temos um cabelo ar Não dá mais seis e dois Porque mortemos abraçados no desejo Uma atovação total Perdido na loucura Deus te justinou Deus te justinou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL